Um estouro na tubulação da Sedai, Ipanema, zona sul do rio, assustou quem passava pelo local. Um carro caiu no buraco aberto pela força d'água. O repórter Sérgio Frias conferiu a história, eu quero ver daqui. A verdade é que a Avenida Vieira Solto, aqui em Ipanema, amanheceu como um rio. De um lado o mar, de outro lado esse rio que se formou aqui, nessa pista aqui, nesse horário, vai em direção ao centro da cidade, por conta, é muita água que está saindo, que estourou ali, olha, o encanamento. Os caminhos estouraram, a adutora daqui, provavelmente muito antigo. O resultado é esse que a gente vê. O carro também caiu ali no buraco, olha, a gente vê que tem um carro ali, que estava estacionado, caiu, ficou imbicado. E segundo informações aqui, isso aconteceu de madrugada. O rapaz ali do quiosque, funcionário do quiosque ali, informou que foi por volta de quatro e meia da manhã. A gente estava aqui atendendo um cliente, quando a gente viu o estouro da água, o carro começou a levantar o carro e desceu rapidamente. Olha, os homens da Sete Rio, agora vão começar ali a retirar o veículo, que está imbicado ali no buraco ainda. O rapaz fica assistindo, o João Paulo, que é o proprietário do carro ali. E agora sim, depois de um certo esforço, eles conseguem tirar o carro. O pessoal da CEDAI já está por aqui, os funcionários da CEDAI, mas ainda não conseguiram parar o vazamento. Tem muita água saindo ainda, olha como é que desce, olha. O estouro foi pela madrugada, e agora pela manhã o vazamento continua. Eu tinha estacionado o carro, fui comprar um cigarro, não tinha que ir, foi no outro quiosque, daqui a pouco eu estudei um estrondo, não me dei conta que era meu carro, eu olhei de longe, eu vi que estava escuro, não achei que fosse. Aí deu cinco minutos, eu vi o pessoal tirando foto, quando eu cheguei, estava afundado o carro já. Então foi por pouco, né? Você não estava no carro? Não, foi por pouco, foi por pouco, foi por pouco, foi por ter acontecido algo mais grave, né? E ficou alguma coisa no carro? Cara, entrou água dentro do carro, o carro estava totalmente, o eixo dianteiro estava totalmente na água, e entrou água dentro do carro, e eu não sei se o motor entrou água, não abri o motor, vou esperar levar para a oficina o seguro para ver melhor, né? Se não tiver acordo, ele é jornalista, é um cara que está bem articulado, automaticamente, o João vai fazer o seguinte, não tem acordo, se eu estou de acordo com a sociedade, a sociedade vai pagar o prejuízo, meu irmão, né? Essas tubulações têm que ser revistas, nós temos tubulações antiquíssimas por aí, e isso tem que ser revisto, tem que passar por uma fiscalização constante para evitar esse tipo de coisa, porque ao mesmo tempo que a gente pede à população que economize água, a gente encontra em vários lugares, não em todos, mas em vários lugares, estouro de tubulação. A CEDA informou que já enviou técnicos, aí o próprio Sérgio Frias disse que técnicos da CEDA já estavam no local, e que não há previsão de que quando a obra vai acabar.